Pois é, tá vendo? Acho que foi bom, né? Pra caramba, né? Valeu, galera! Foi um prazer estar aqui com vocês. Tomara que a gente se encontre outro dia pra cantar um pouco mais, falar um pouco mais da bachada. Desculpa, 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 desculpa. Faz de novo aí, todos. Foi quem pediu, quem pediu pra que houvesse entre nós Paz na terra, paz na terra Foi um homem de boa vontade Que pediu pra que houvesse entre nós Paz na terra, paz na terra Foi um homem de boa vontade Um mal não compensa o outro Não dê para os outros se você não quer Respeite o direito do outro E terá seus direitos levados a fé Não há quem concorde Que quem dará as ordens Destrua a ordem mundial Tem que haver coerência pra ficar legal E a pergunta está no ar Quem souber responder, vai lá E a pergunta E a pergunta está no ar Quem souber responder, vai lá Quem pediu pra que houvesse entre nós Paz na terra, paz na terra Foi um homem de boa vontade Que pediu pra que houvesse entre nós O quê? Paz na terra, paz na terra Foi um homem de boa vontade Um homem de vontade boa Provou que perdoa qualquer pecador Contanto que ele se arrependa E peça perdão ao divino Senhor São dez mandamentos que tem fundamento E o momento é pra reflexão Faça paz, não faça guerra O futuro da terra está em nossas mãos E a pergunta está no ar Quem souber responder, vai lá Quem pediu pra que houvesse entre nós Paz na terra, paz na terra Foi um homem de boa vontade Que pediu pra que houvesse entre nós Paz na terra, paz na terra Foi um homem de boa vontade Obrigado, gente Muito obrigado por todos Por essa companhia Foi um prazer Estar aqui com vocês Muito obrigado A presença de todos Valeu Lucinha, Elisana Valeu, galera Obrigado Muito obrigado Um beijo no coração de todos Valeu 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 Vamos fazer o seguinte O Oscar da Vila Foi um grande parceiro Foi um mentor da minha carreira Uma pessoa que me pegou lá Da Baixada Fluminense Me trouxe pra música Falou, cara Bira compositor Bira cantor E dá uma oportunidade pra ele Aí eu comecei a mostrar um pouco Do meu trabalho Eu fiz uma homenagem Uma sigela homenagem ao Luiz Valeu Saiba que você foi o maior O poeta de lindas canções E vai viver por muitas gerações Seu jeito, menino, moleque Que tinha o poder da conquista Um sábio que filosofava Para nos fazer entender O mesmo que tanto sofria Com as iniquidades da vida Sabia que a vida da gente É o eterno sofrer Pra aprender Valeu Saiba que você foi o maior O poeta de lindas canções E vai viver por muitas gerações Eu disse valeu Valeu Saiba que você foi o maior O poeta de lindas canções E vai viver por muitas gerações Além de ser bamba de berço E amante da boemia Um ser que é idolatrado Um ser que é idolatrado Por todos que ele encantou Você, meu poeta Que foi o mestre da alegria Deixou na sua poesia O legado de um professor Por isso valeu Valeu Saiba que você foi o maior O poeta de lindas canções E vai viver por muitas gerações Eu disse valeu Valeu Saiba que você foi o maior O poeta de lindas canções E vai viver por muitas gerações Valeu Zumbi Valeu Zumbi Zumbi Valeu Saiba que você foi o maior Obrigado Valeu Valeu Tudo que eu podia dar Leva Leva o Van Gogh E está desocupado Já que você foi o maior Já que não quer mais viver ao meu lado Então leva Então leva Uma bela serenata Uma bela serenata Leva tudo aquilo que eu dei Mas não leva tudo que eu podia dar Leva o Van Gogh, o Bulldog de raça que eu criei E a medalha que o jogo de malha nos aproximou Leva o aparelho de jantar e a bachela de prata O retrato daquela mulata que o Lann desenhou Leva a obra completa de Machado de Assis Entre as curvas e retas, sua pincetriz Leva o apartamento que está desocupado Já que não quer mais viver ao meu lado Então leva, leva tudo aquilo que eu dei Mas não leva tudo que eu podia dar Leva, leva tudo aquilo que eu dei Mas não leva, então leva Leva tudo aquilo que eu dei Mas não leva tudo que eu podia dar Leva, leva tudo aquilo que eu dei Mas não leva, leva tudo que eu podia dar Valeu, um beijo no coração de todos Muito obrigado Obrigado, valeu Muito obrigado, um beijo Obrigado Obrigado Quando ouço um banjo bem tocado Fico todo arrepiado E nem sei o que me dá Ao chegar o tom em meu ouvido Eu me vejo como ouvido Com vontade de cantar Lauê, laia, de cantar Lauê, laia Quando ouço um banjo bem tocado Fico todo arrepiado E nem sei o que me dá Ao chegar o tom em meu ouvido Eu me vejo como ouvido Com vontade de cantar Lauê, laia, de cantar Lauê, laia Cantar a noite inteira Beber de brincadeira Arranjar que sara namorada Pra na fria madrugada Vem aquecer Lauê, laia, laia Sentindo o sorriso de um banjo dedilhado Lembra a vida de outro lado E novamente amanhecer Sentindo o sorriso de um banjo dedilhado E um samba bem sincopado Só pra mim e pra você Lauê, pra você Lauê, laia, laia, laia E pra você Lauê, laia, laia E pra você Lauê, laia, laia Eu quero dedicar esse último show Na verdade todas as sequências de shows Que nós fizemos ao Negrina E o Negrina foi um grande noitor Que todas as coisas que eu vivo e faço E eu, aos 14 anos, fiz um poema E ele trabalhava de segunda a sábado até meio-dia E era a hora que ele saía pra tomar uma birita Pra poder descontrair Porque ele trabalhava numa olaria Ele chegava moído em casa E um dia eu tô fazendo um trabalho pra escola E aí eu tô vendo aquele círculo Que tinha 1,98m Vindo já 2, 3 horas da tarde Mais ou menos Ele vinha já meio bêbado Meio tonto E costurando a rua, né? E vinha porque ele era muito alto Ele andava assim, né? E não conseguia ficar ereto E aí eu comecei a escrever Sem nenhuma pretensão De fazer música Eu vou mostrar esse samba pra vocês aqui É a capela que eu nem... Então eu vou mostrar pra vocês O primeiro samba que eu fiz Que é assim, quer ver? Subindo o morro Lá vai o malandrinho Reparem só No teu jeito de andar Voltando pra casa Ele vai devagarinho Gingando o corpo Pra lá e pra cá Se eu fosse um pintor de aquarela Eu faria uma tela pra imortalizar O jeito gingoso que tem Malandrinho para caminhar Mas ele vem De um samba quente Com o seu paletó Dependurado na mão E seu amor ao lado Subindo Para o seu barracão Mas canto Canto Lá, lá, lá Só o morro é quem conhece Lá, 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 lá A história do malandrinho Lá, 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 lá Neste sobe e desce Mas canto Canto Lá, 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 lá Só o morro é quem conhece Lá, 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 lá A história do malandrinho Lá, 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 lá Lá, 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 lá Valeu, valeu, valeu Obrigado por hoje da Tabor, a galera do som, eu, toda a direção Obrigado a todos vocês que estão aparecendo aí, tá vendo? Obrigado a todos vocês Deus é Pai, o Espírito Santo É filho de nosso Senhor, Deus é Pai Deus é Pai, o Espírito Santo É filho de nosso Senhor, Deus é Pai Deus é Pai, o Espírito Santo É filho de nosso Senhor, Deus é Pai Deus é Pai, o Espírito Santo É filho de nosso Senhor, Deus é Pai, Deus é Filho E cabe a você meditar, muito mais tem que ouvir É o que virar do seu coração, Deus faz harmonia Liberdade, harmonia, usar a sinergia Deixar a irmã, o negócio de vida E você é uma vida, Deus é Pai, Deus é Filho E cabe a você meditar, muito mais tem que ouvir É o que virar do seu coração, Deus faz harmonia Liberdade, harmonia, usar a simpatia Respeitar a irmã, o negócio de vida E você é uma vida, Deus é Pai no seu coração, Deus é Pai Deus é Pai, Espírito Santo É filho de nosso Senhor, Deus é Pai Deus é Pai, Espírito Santo É filho de nosso Senhor, Deus é Pai Deus é Pai, Espírito Santo É filho de nosso Senhor, Deus é Pai Deus é Pai, Espírito Santo